TV Câmara Campinas Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de título de cidadão campineiro a Pierre Henrique Santiago Silva, por proposição do vereador Fernando Mendes. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e para presidir esta reunião solene, o vereador Fernando Mendes. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado desta noite. Por favor, recebam Pierre Henrique Santiago Silva, Pierre Alejandro. Convidamos a mesa a tomar assento. Com a palavra, o vereador Fernando Mendes, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara, aqueles que nos acompanham pelas ferramentas sociais, pelas redes e aplicativos. Hoje é uma noite especial. Eu agradeço primeiramente a Deus por esse momento, e agradeço também a presença de todos vocês, ao cerimonial, e a todos que dão condições dessa programação ir ao ar, e também desse evento poder ser realizado. Agradeço ao meu gabinete, ao Gabinete 10, que sempre está dando aquele suporte necessário para que as coisas aconteçam. Eu quero declarar aberta essa presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de título de cidadão campineiro a Pierre Henrique Santiago da Silva. Que Deus nos abençoe. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. A Câmara Municipal de Campinas A Câmara Municipal de Campinas A Câmara Municipal de Campinas A Câmara Municipal de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Câmara Municipal de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Câmara Municipal de Campinas 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 A Câmara Municipal de Campinas, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. A Câmara Municipal de Campinas 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 Provença, provença, seja a nossa divisa. Provença, provença, seja a nossa divisa. Provença, provença, seja a nossa divisa. Contra o povo que sabe os nomes da glória colher E com alma de lupuses sedenta, sedenta, a luz do trabalho vai morrer. Contra o povo que sabe os nomes da glória, da glória colher. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Provença, provença, seja a nossa divisa. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Contra o povo que sabe os nomes da glória. Regional do Trabalho da 15ª Região, senhora Ana Amariles Viváqua de Oliveira Gula, e o doutor Sérgio Bisoni, presidente da Rede Mário Gatti. Com a palavra, o vereador Fernando Mendes, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Mais uma vez, boa noite a todos. Vou pegar meu auxiliar aqui. Existem pessoas que dizem que tem muitas coisas difíceis na vida. É porque vocês nunca tentaram cantar o hino da cidade de Campinas, para você entender o que é coisa difícil. Existem muitas formas de a gente mostrar, como vereador, como servidor público, a nossa gratidão para as pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, principalmente aqueles que vêm de fora da cidade de Campinas, como eu. E essa honraria que nós vamos prestar hoje ao Pierre, ao Pierre Henrique Santiago Silva, é uma das formas que a Casa tem de fazer valer o esforço e mostrar que vale a pena a pessoa se dedicar naquilo que acredita, naquilo que se dispõe como profissional. natural de Giparaná, em Rondônia, nascido no dia 18 de 10 de 1990, filho do senhor Pedro Luiz da Silva e da senhora Edna Maria do Nascimento e formado em Gastronomia pela Universidade Federal de Viçosa, chefe de Cozinha e especialista em Comida Mineira, Italiana e Francesa, além também de ser modelo, Pierre tem um estilo único e que já lhe rendeu diversas premiações de excelência, bem como diversas indicações, como chefe revelação 2020 pela guia Garfo de Ouro. Pierre mora em Campinas há 15 anos, trabalha e estuda e hoje é empresário. Possui seu próprio buffet e loja de bolos, bem como é autor de diversos livros de culinária, além de ser embaixador gastronômico reconhecido internacionalmente. O nosso homenageado de hoje também é idealizador do projeto Reaproveitando Alimentos, que visa reaproveitar os mesmos que iriam para o lixo, pois como forma de aplicar os conhecimentos que aprendeu nos bancos da universidade, fez diversos eventos para alunos da rede pública de ensino e moradores de várias regiões aqui da cidade de Campinas. Essa propositura, o Pierre, e aqueles que nos acompanham aqui presente e pela TV, ela exige, de acordo com a nossa lei municipal, de acordo com o nosso regimento, a lei orgânica da cidade de Campinas, que um reconhecimento como cidadão campineiro tenha, pelo menos, dos 33 vereadores, dois terços de votos positivos, ou seja, pelo menos 22 vereadores concordarem com a ideia do projeto em questão. E aqui na casa, que eu quero, inclusive, agradecer a sensibilidade do então presidente aqui da casa, o vereador Zé Carlos, que colocou para votação o meu pedido para lhe dar esse título de cidadão campineiro, e a votação foi unânime. Todos os vereadores, todos da casa, votaram pela aprovação, reconhecendo você, lendo a sua justificativa, lendo o seu histórico, e fazendo assim, hoje você se tornar mais um cidadão da cidade de Campinas. Então, eu quero dizer a você, Pierre, que a primeira vez que você me visitou no meu gabinete, eu logo, imediatamente disse, que iria fazer todo o esforço para que ainda esse ano você recebesse essa honraria, e aqui estamos, nesse momento, juntamente com uma plateia seleta, que veio te homenagear. Então, era isso que eu queria falar, Pierre, que Deus abençoe você, e que você sempre continue acreditando nos seus objetivos, nos seus ideais, que você possa, com esse título, com essa honraria, fazer bom uso e ser reconhecido internacionalmente também. Deus abençoe. Obrigado. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro a Pierre Henrique Santiago Silva. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo 5.144, de 21 de setembro de 2021, concede a Pierre Henrique Santiago Silva o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 9 de dezembro de 2021. Assinam o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e o vereador Fernando Mendes. Neste instante, assistiremos a um vídeo em homenagem ao agraciado desta noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu só tenho que falar, eu sou muito tímido para falar, eu sou muito vergonhoso, então eu só tenho que agradecer de verdade, de coração, ao Fernando Mendes, a equipe dele que é maravilhosa, e eu sei que eu estou devendo um bolo para eles, e eu vou pagar o bolo, mas eu quero agradecer de coração, mas eu quero agradecer de coração mesmo, mas eu quero agradecer de coração mesmo, muito obrigado de verdade, e é isso gente, porque eu tenho... com a palavra o vereador Fernando Mendes, para as suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Olha, o que nós podemos aprender nessa noite é que nada é fácil, e para alguém chegar a ter um reconhecimento, para uma pessoa chegar a ser convidado para representar o nosso país, ou o nosso estado, dentro de uma determinada profissão, é porque tem que ter talento. E eu procurei pesquisar o Pierre, naquilo que ele fazia, naquilo que ele fez, porque um título de cidadão não é apenas uma questão de amizade, porque se fosse assim ele não poderia receber, porque eu o conhecia um mês atrás. Eu fui conhecer o trabalho dele já de muito tempo. E nós acreditamos nas pessoas. Nós temos como princípio entender que vale a pena você olhar com bons olhos as iniciativas, olhar com bons olhos o esforço, e, acima de tudo, a dedicação. E fica provado que onde há dedicação, se consegue fazer uma diferença, se consegue ter destaque. Foi o que o Pierre conseguiu. E dentro do caminhar dele, ele não só guardou para si o seu aprendizado, ele colocou junto às crianças, ele procurou junto aos menos favorecidos passar parte dos seus conhecimentos, e também colocou em livros aquilo que ele foi adquirindo ao longo do tempo. Então, por conta dessa somatória, nós tivemos a sensibilidade, como sempre no nosso gabinete, de procurar fazer valer aquilo que ele nos trouxe como necessidade, que era ser reconhecido na cidade de Campinas, porque isso não é para colocar em parede. Esse título, ele não é para colocar em uma galeria. Ele serve como documentação para uma empreitada internacional. Então, isso acontece com vários segmentos. Lutadores, que às vezes querem abrir academia nos Estados Unidos, eles pedem aqui para a Câmara reconhecer o trabalho que eles fazem na cidade. E para a gente reconhecer, não pode ser apenas na amizade. Tem que ter conteúdo, tem que ter histórico, tem que ter história. E foi isso que nos fez, Pierre, a gente fazer valer esse momento e você receber o seu título de cidadão. Então, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esse momento, agradecer a presença de todos vocês, agradecer aos que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais, e também agradecer aos profissionais aqui dessa casa, os bombeiros, os bombeiros, o pessoal da vigilância e da segurança, o cerimonial que sempre nos dá uma atenção especial, aos profissionais da TV Câmara que faz a transmissão acontecer, e a todos vocês que disponibilizaram o tempo dos senhores para estar aqui conosco nesse dia de confraternização, nesse dia de honraria. Está certo? Eu declaro encerrada a nossa reunião. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. TV Câmara Campinas Obrigado. 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 Obrigado.